Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. O que você caminha, no que diz respeito ao seu processo espiritual, de qualquer maneira você está sozinho. Ninguém está com você. Apenas o processo corporal, o processo material da vida, é que você pode compartilhar com as pessoas. Você vem sozinho e você vai sozinho, não é? Mesmo que você tenha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, você ainda vem sozinho e vai sozinho, não é mesmo? Então, no que diz respeito ao Espírito, de qualquer maneira você caminha sozinho. Então, não misture isso. Então, essa parte você lida bem com ela. A parte material, de acordo com sua capacidade, até que ponto você pode fazer isso, você o faz. Eles vêm no seu caminho, isso é maravilhoso. Se não vierem, está tudo bem. Não guarde rancores deles. É só que você não precisa ir por esse caminho. Talvez um dia, quando o médico lhe disser seu fígado está em mau estado, ele possa buscar o divino. Sabe? Sim. Você já viu as pessoas que estão caminhando pela manhã? Não todas. Existem certos tipos de pessoas. Essas todas têm mais de 50, 55 anos de idade. Elas emagreceram e estão andando com vigor. Todos os dias, religiosamente, elas estão lá. Todas elas são pessoas que geralmente tiveram um problema cardíaco. Elas quase morreram. Então, o médico delas disse, ou você faz isso, ou você já era. Agora, a caminhada delas é como uma religião. Não no domingo de manhã, todas as manhãs. Você já viu essas pessoas? De repente, elas se transformam. Elas comem corretamente. Elas fazem tudo corretamente. Porque o medo da vida e da morte chegou. Portanto, pessoas diferentes precisam de diferentes tipos de estímulo. Se você for sensato, você aprende apenas olhando. Se você não for sensato, você aprende apanhando. A vida vai te dar uma surra. A parte material de sua vida nunca é 100% adequada. Nunca pode ser. Não é assim? Existe alguma família que é uma família perfeita? Existe algum relacionamento que é um relacionamento perfeito? Existe algum negócio que é um negócio perfeito? Existe alguma profissão que é uma profissão perfeita? Não existe tal coisa. Não busque isso. Sua vida se tornará um desperdício e uma fantasia se você procurar tais coisas. Todas elas acontecem na medida em que você é capaz de lidar com elas. Isso é tudo. Assim, você se certifica de que a parte espiritual de sua vida, você lida com ela 100% apropriadamente. As pessoas que você ama não são fáceis. Transforme-se de tal forma que, estando em sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho. No que diz respeito ao seu processo espiritual, de qualquer forma você está sozinho. Namaskaram, Sadhguru. Eu estou em um relacionamento com uma pessoa muito amarga que não se interessa por espiritualidade. Como posso lidar com o meu relacionamento sem me perder no caminho espiritual? Se sua preocupação é apenas seu crescimento espiritual, então, se você tem um demônio como parceiro, isso é a melhor coisa. Mas, seu parceiro, seu marido, sua esposa, não se trata apenas de crescimento espiritual. Você também quer ter uma vida agradável na família? Portanto, você deve escolher alguém que goste, alguém que você goste, mas pouco, tem um, qualquer ser humano no planeta, tem algo que você não gosta neles. Não é assim? Então, você usa essa parte para seu crescimento espiritual e do resto você desfruta, assim como a vida. Portanto, se sua intenção é ter uma boa família, então, uma relação tanto harmoniosa é necessária entre as duas pessoas. Caso contrário, não vai funcionar. Especialmente, se você tiver filhos, então, uma relação harmoniosa é necessária. Caso contrário, você irá prejudicar a nova vida que está crescendo. Se você cria uma atmosfera nociva, você irá estragar a nova vida que está crescendo. Ninguém tem o direito de fazer isso na realidade, mas as pessoas estão fazendo isso. Mas nenhum ser humano tem qualquer direito. Você pode prejudicar a si mesmo o tanto quanto quiser, isso é uma escolha sua. Mas você não pode prejudicar uma vida nova que simplesmente está crescendo. Então, se você... Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque, nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se, de fato, se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer, é apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Procurando uma vida boa, vida familiar, então, é preciso encontrar um relacionamento harmonioso e... isso significa pelo menos ter algumas áreas em comum mas, se você está procurando por uma vida espiritual, não importa que tipo de pessoa ela é, você pode usar tudo para seu crescimento, tudo para seu crescimento, se seu foco for somente esse, mas, geralmente, seu foco está nos dois sentidos, você quer um pouco daquilo e um pouco disso, o que é um caso misto, então fica um pouco complexo. Então, para estabelecer uma relação harmoniosa, exige esforço, exige compromisso, exige amor, perseverança, exige perseverança, sabe? Alguém que é constantemente de um jeito, você quer construir uma relação harmoniosa com essa pessoa, mas não quer seguir o caminho da pessoa, isso exige muita perseverança. Sim ou não? As pessoas que você ama não são fáceis. Então, o que você pode fazer? Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio, ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade? Uma coisa é se transformar de tal forma que, estando na sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho. Apenas ontem, algum... Você sabe, outro dia, eu saí na chuva, eu saí, começou a chover e eu estava carregando meus dois telefones da Índia porque eu estava esperando algumas chamadas e... quero dizer, um é da Índia, um é da Europa, um é da América, eu tinha três telefones. Um estava na minha jaqueta, o outro no bolso da calça e quando eu cheguei, eles tinham molhado, os dois telefones pifaram, então, as pessoas ao meu redor estavam dizendo, Sadguru, por que carregar dois telefones hoje em dia? Podemos colocar dois chips em um telefone? Se você segura desse jeito, você pode falar no chip da Índia, se você virar, ele logo muda para o outro chip. Você não tem que mudar nada. Assim, ele ativa um chip. Se você virar, ele ativa o outro chip. Você tem que se tornar assim. Eu fiquei muito desconfiado desse telefone, eu não adquiri um. Mas você deve se tornar assim. Se você... quiser levar com você as pessoas que estão ao seu redor, se você quiser caminhar sozinho, isso é muito fácil. Se você quiser levar pessoas com você, então, é preciso um esforço considerável. Quando perguntaram ao Gautama essa questão, é melhor seguir no caminho sozinho ou com uma companhia. ele é... ele não é como eu, ele é seco. Ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. ele não está dizendo para não andar com ninguém, ele não está dizendo para não ter companhias, mas ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo, porque eles podem dominar você, eles podem tomar tanta energia e tempo. E você não sabe, eles podem ser mais fortes do que você e lhe levar para o caminho deles ao invés de você os levar para o seu caminho. Todas as possibilidades existem. Sim? A mente que está em um estado de Samyukti é chamada de Kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas quatro dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo o que você deseja acontece, sem mesmo levantar um dedo mindinho na verdade. Auxiliar isso com atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas quatro dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo, agora mesmo, o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar e a cada dois passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas quatro dimensões básicas de quem você é nesse momento em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um Kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética, sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição? O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos cem anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente fundamentalmente significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, ah, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rupias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus ou em um templo ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam, pessoas que pensam demais, mas para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente que tem uma fé simples em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa, eu não sei como, você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele e que isso vai acontecer. Então, Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Então, sobre a saúde, veja, o erro fundamental que os sistemas da medicina moderna cometem é um certo tipo de absolutismo sobre a saúde em que isso é saúde, isso não é saúde. Agora eles dizem a você, seja qual for a sua, seja qual for a química, a química do sangue deve ser assim, 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 então você está saudável. Acreditem, a maioria de vocês ou muitos de vocês podem se enquadrar nesses parâmetros e ainda assim não ser saudáveis. Porque a saúde é uma certa reverberação, não um absolutismo. Você pode estar perfeitamente saudável nesse momento e em dez minutos você pode não estar caso certas coisas aconteçam no seu sistema. Bem, dez minutos pode parecer de exagero, hoje à noite você pode não estar mais saudável, é possível? É bem possível. Essa ideia de que você pode definir a saúde como é isso e você a define em parâmetros químicos e diz isso, isso e isso, você está saudável? Não. Muitas coisas podem flutuar dentro do seu sistema sem que você deixe de ser saudável. Ou muitas coisas podem estar estáveis sem que você seja saudável. Então, dito isso, o que o NIM faz pelo seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é ele irá manter o seu trato de gestão, ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do Yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por Yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador? O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar, você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar, você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes, você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como um embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida, no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz, em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso, ou em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa. a agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo o que você quer aconteceu? Então, isso é tudo que você está procurando. Então, tudo o que você precisa fazer é se comprometer a criar isso, a criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre? Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento, sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa e a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os quatro elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existe... O que é que está bloqueando a receptividade de alguém? Se eu tiver que ser receptivo, o que devo fazer? Se você quer que a luz do sol entre, não precisa travar uma grande luta, só precisa abrir a janela, não é? Não use o seu ser profundo. não tente se conectar. Porque com todas essas coisas, você entrará em estados alucinatórios da mente. Aí o Sadguru vai começar a falar com você e coisas vão acontecer e... Não entre nisso. Então, o que devo fazer? Se eu tiver que ser receptivo, o que devo fazer? O que é que está bloqueando a receptividade de alguém? É que... Se você cobrir algo com muitas coisas, não conseguirá sentir, não é? Neste momento, você é uma enorme acumulação. Uma enorme acumulação. Coisas em excesso foram acumuladas que você chama de eu. Começando pelo seu corpo físico. Pelo menos, embora haja um espaço considerável para expandir, o corpo físico tem algumas limitações. Você não pode expandir além... Você não pode acumular além de um certo ponto, pelo menos. Se você acumular demais, o momento da coleta chegará logo. Sim. Pelo menos, o corpo físico há uma limitação. Mas com a estrutura mental, você pode acumular fenomenalmente e ao carregar tal amontoado na sua cabeça, você não sentirá nada. Especialmente se começar a acreditar que o amontoado que está carregando é você mesmo. Quanto menos você se tornar, mais receptivo você se torna. Quanto mais você se tornar, menos receptivo você se torna. Ou, em outras palavras, para dizer de forma bem crua, você está muito cheio de si mesmo. Se você reduzir isso, como pode não sentir? Você terá que sentir. O que eu deveria sentir? Eu deveria ouvir sua voz? Por favor, não. Se quiser ouvir minha voz, coloque um CD ou algo assim. Se estiver ouvindo vozes, então você precisa de tratamento. Isso não é sobre ouvir vozes. O que está sendo inserido em você na forma de iniciação é um processo vivo? Se você não estiver muito cheio de si mesmo, se você sentar aqui, isso irá reverberar constantemente dentro de você, sempre. Portanto, uma vez que haja uma energia viva dentro de você, tudo o que você precisa fazer é liberar o espaço para ela. Se você liberar o espaço, não deixará de percebê-la? Se você quer que a luz do sol entre, não precisa travar uma grande luta, só precisa abrir a janela, não é? Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um Criador, Ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um Criador, Ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. apenas olhe para si mesmo e veja. Você pode ser um homem muito inteligente ou um homem muito forte ou um homem muito bonito ou muito alguma coisa. Por favor, reduza isso. Você verá, você começará a sentir. Sim. Ou você é um homem muito bom. Por favor, reduza isso. As pessoas boas não conseguem sentir nada, elas se tornam como cabras porque ficam pensando eu sou bom, eu sou bom. Como? Ele não é ok, ela não é ok, ele não é ok, ele não é ok, ela não é ok. Comparado a todas essas pessoas, eu sou um homem tão bom. Você está muito cheio de si mesmo. Pessoas que acham que são boas estão muito cheias de si, não é mesmo? Reduza isso. Apenas entenda seu lugar na existência. Você é como uma partícula de poeira. Suponha que você simplesmente desapareça amanhã da manhã. Tudo vai ficar bem neste mundo. Você sabia disso? Ah, posso falar sobre diamantes? Diamantes. Você sabe que a luz ultravioleta pode evaporar um diamante? Você sabia disso? Diamantes são para sempre. Você já ouviu? Diamantes não são para sempre. apenas a luz incidindo sobre ele pode simplesmente evaporá-lo. Por favor, toque e veja. Ainda está lá? Aqueles sumiram? Apenas os raios ultravioleta tocando com uma certa intensidade, o diamante irá simplesmente evaporar. Então, isso é tudo o que é. Não é uma grande coisa. Quem você é, você pode simplesmente evaporar com o nível certo de consciência. Não é preciso lutar muito. Não há uma grande luta a ser travada. Uma grande luta é travada porque você está lutando com um pé de cabra, com um martelo se você tentar quebrar um diamante. É muito esforço. Luz. Apenas raios ultravioleta podem simplesmente evaporá-lo. Ele vai simplesmente desaparecer no ar. Um diamante. Então, isso é muito simples. Apenas traga o tipo certo de consciência para faça uma coisa. Quando você se levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? O que você faz? O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Celular. Alguma mensagem? Faça uma coisa, levante-se de manhã e sorria. Para quem? Ninguém. Sorrir não é sobre alguém. O sorriso acontece quando este aqui está se sentindo de uma certa maneira, não é? Sim ou não? A não ser que você seja treinado em relações públicas, você aprendeu a... esse tipo de coisa. Caso contrário, o sorriso acontece porque algo está acontecendo dentro de você, não porque alguém apareceu na sua frente, não é? Então, a primeira coisa de manhã, sorria. Leva 20 segundos. Ok? Se você não consegue sorrir para alguém que está ao seu lado, apenas sorria. Uma maneira agradável de começar o seu dia, não é? e se uma dose por dia não é suficiente para você, você é um paciente crônico, a cada hora... Ah, são 11 horas. São 11 horas. Sabe? 21 de julho de 2011. 11 horas. Quantas vezes isso aconteceu? aconteceu? Quantas vezes aconteceu? Nunca antes. Quantas vezes mais? Nunca mais. Um momento fenomenal, não é? 11 horas. 11 horas. 11 horas? É uma coisa simples. Você está tomando as maiores coisas da existência por garantidas, você entende? São 11 horas. É uma coisa pequena? É uma coisa pequena? Fantástico. Apenas uma vez. Apenas uma vez na eternidade, não é fantástico? Ah, 11 horas. Curso intensivo. Apenas faça isso a cada hora. Você verá em duas semanas como você estará. Hum? Você pode dar a si mesmo um curso intensivo de 20 segundos, sim ou não? Apenas faça isso. Você vai receber. É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso à fonte da criação dentro de si para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. de criação. Música